bora bora galera mateira, por aqui de volta, segundo dia de acampamento, vim aqui em busca do esmocó olha aqui essa paisagem, agora são 5h30 da manhã, a Jiriti chega na minha, muito tempo de dia aqui mesmo mas, tem água em quase todo canto, para lá para baixo, tudo quanto tem água, então fica vim de, está esperando né, muita rolinha também mas hoje a caçada vai ser, vamos ver aí, o que render, eu volto aí, mostro para vocês, beleza vou estar mostrando para vocês aqui, se vocês sabem que, passamento кого diz mu Sü, po, estava muito bom, estou니bou, muito bom, estou já estou me com certeza, vamos lá, estamos listo, fico,XD 放 usando par Oi se cima é tempo, vou ser de cima Coruja Tá dormindo As pés dela É bonito Agora é bonito demais É a caçadinha de hoje, tá? Tá difícil Muito mal com o meu irmão Eles tão bravos Eles tão bravos Tão me vendo de longe Sai do carreirão Tão me vendo de longe Então eu vou rolar Vou tentar mostrar pra vocês Ele tá piquetinho Piquetinho Eu acho que ele Parece que ele Piquetinho Tá bom Tá bom Ali Aqui não morreu Vou tentar tá abatindo É galera Consegui abater ele Vou mostrar pra vocês onde ele tava Ele tava ali ó Consegui abater ele Ele ficou aqui ó Piu tudo pra baixo Caiu ali ó Tá indo pegar agora Tá aí galera Tá aí galera o baita Primeiro né Que conseguia abater Tinha uma coisinha até Tecrando Descrando Descrando Aí tá a máquina Aqui no pé da viagem também Aqui o supapo é seguro Lembrando também galera que Eu sei daí Fica tudo cortado Porque Eu sei lá Não tenho memória O suficiente E a bateria dele É muito fraca Tá aí 50% da bateria Capacitada Ele não aguenta Fica fazendo Vídeo logo ainda Descarrega muito rápido E a memória dele É muito pouca Tem 33 giga né Aí não dá pra ficar Fazendo os vídeos Assim logo né Dá pra fazer esses vídeos Curtinho aí Mas tá valendo Aí galera Tudo é bonito aí Tá bem transparente Olha só As imagens Aí galera Olha só essa paisagem Tá aí ó O que vocês imaginarem Aqui tem Mokô Tá aí o resultado da caçadinha de hoje Me deu aí esse Mokô né Tá aí o resultado da caçadinha de hoje Me deu aí esse Mokô né Tá lembrando sempre Caçando com consciência né Tá batendo aí Tá batendo aí só O necessário né Olha que nunca falte Tá aí a carabina Blackhawk 5.5 70 né E o chumbi é isso aí ó Não é dos melhores né Mas Por enquanto Por enquanto Tá valendo aí Se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreva aí Deixe seu like Compartilha E até os próximos vídeos aí Valeu